A gente tá aqui agora com o meu amigo de muitos anos, o top make-up artist Robert Stellan, que acabou de chegar de viagem. E aí, Robert? Tava onde, fio? Quais de cima, Bi. Hã? Não, tá bom assim. Fala, onde você tava? Ah, eu tava de férias. Em que países? Aí, Itu, Tatuí e Araraquara. Fala pra mim. Não, pra Alemanha, pra França e pra Inglaterra. Qual lugar você curtiu mais dessa vez? Que você viaja sempre, que eu sei. Ah, eu sempre gosto de todos, né? Me divertindo, tá ótimo em qualquer lugar. Foi sozinho? Não, foi com o marido. Ah, babado, né? Babado. Marido bom que nem esse, a gente não acha mais, querida. Não mesmo, é meu. Comprou produto de trabalho? Comprei, bem, que isso. Que marca tá em alta agora, lá fora? Bobby Brown. Mas sempre teve, né? Que elas não conhecem, Bi. Pois é. Elas só sabem que é MAC que chegou aqui, em drama. Mas MAC é ótimo. Não, é maravilhoso. Eu uso, né? Me melhora muito a real coisa. Arrasou no Nars. Nars também tá bom ainda. Deve com pecas. Chuemura também um pouquinho. É bastante. Hã? Bastante. Ai, muito. Mas você tá arrasando. E Bobby Brown, o que você comprou? Qual o hit da compra? São... As costuridências. Contente pra quem não sabe, base. Pra fazer, preparar a pele. Gente, é um pouquinho mais espessa. Você pode misturar com creminho. Quer dizer um reboco, Bi. Exatamente. É? É isso. Então tá. Tá. Quem precisar fazer um casamento, uma coisa, uma festa que atende em casa também? Não, me procure. Tá? E olha a víbora que ela tá criando aqui do lado. É isso, gente. Falamos com a Robert agora. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.